Começou oficialmente dia 1º de julho e vai até, 1º de agosto e vai até 30 de setembro. Hoje nós estamos aqui na praça com o dia D da vacinação, vacinamos os cachorros e os gatos a partir de 3 meses de idade para prevenir contra o vírus da raiva, para não deixar que um desses animais acabe adquirindo o vírus da raiva e transmitir tanto para o ser humano quanto para os outros animais também. E como que está a procura hoje no dia D? Hoje a procura inicialmente está bem, já vacinamos uma quantidade razoável, muitas pessoas estão trazendo esses animais. Em questão de cãos, estão trazendo bastante. Gatos que no dia D geralmente tem uma meta bem baixa, que devido a trazer D fica uma dificuldade para ser vacinado. Mas os cãos estão sendo bem vacinados nesse dia D. Qual é a importância de vacinar os animais? A importância de vacinar o animal contra a raiva é para prevenir contra o vírus da raiva, um vírus que é letal, que pode levar a morte a poucas horas. E já temos no Brasil, esse ano, casos de raivas humanas, que há muito tempo não vinha aparecendo, que foi contaminada, inclusive foi pelo morcego, mas sabemos que o cão pode ser contaminado pela doença e depois está transmitindo para o ser humano. Então essa é a importância de vacinar para não deixar que ele adquire mesmo a doença. Para quem não trouxe o animal hoje, poderá procurar a vigilância ambiental nos próximos dias? Sim. Como eu falei inicialmente, a campanha vai até 30 de setembro. Pode estar procurando a vigilância ambiental, que fica junto à Secretaria de Saúde, para estar agendando com os agentes para estar podendo fazer a vacinação ao seu animal. A meta para esse ano é vacinar 100% dos animais. Nós temos hoje no município uma meta de 4.500 animais cadastrados. Então a gente tem esse objetivo de vacinar 4.500 animais esse ano contra o vírus da raiva.